O mais importante é que o Vasco está tentando fazer o certo, ele já chegou algumas vezes na frente do gol Nós temos que agora aproveitar mais as oportunidades Fala muito com os seus companheiros também, por quê? Para não cair nesse jogo dos argentinos? É, tem que procurar soltar mais a bola Vejo aberto O show do intervalo está no ar para você, olha o Romário aí, como capitão, participando, gritando, incentivando É isso, tem que fazer a parte também de capitão do time O Romário que é o mais experiente do Vasco hoje dentro do campo de jogo Mais 12 jogos em um mês, média de um jogo a cada dois dias e meio A maratona vascaína começou no dia 31 de outubro E se o Vasco chegar às decisões da Mercosul e da Copa João Avelange Essa maratona só acaba pertinho do Natal Que cabeça fria, de andar tranquilo e olhar concentrado, mudou Na hora da falta, a conversa Durante o jogo, indica o melhor caminho Só que a paciência, às vezes, acaba E aí, bronca para todo lado Euler Jorginho Paulista Ninguém escapa É melhor não ouvir Gritar todo mundo pode Mas é diferente com o baixinho Ou seria gigante Todos o respeitam Estilo igualzinho ao de um certo amigo Durante três copas, a seleção brasileira caminhou sob a batuta e os berros de Dunga Ele deixou os campos e fez de Romário um herdeiro Um comandante que vibra com os companheiros Que põe brilho nos olhos do pequeno torcedor Enfim, um capitão de verdade Para você, uma boa tarde O Vasco está pronto para eliminar o River Plate Um estádio quase lotado A festa começou antes mesmo da partida Os argentinos precisam de pelo menos três gols Então, só há um caminho a seguir Em direção a Elton Na primeira jogada, Saviola dribla com categoria E quase vence o goleiro O Vasco espera, espera O River sai e deixa espaços Os vascaínos quase aproveitam Euler acerta a trave Romário enche o pé e quase abre o placar O baixinho tem ainda outra chance O goleiro Bonano defende com o pé Os argentinos assistem outra vez a um filme que viram em Buenos Aires Onde o astro é o goleiro Elton Ele defende com os pés Com as mãos E leva o ataque argentino à loucura No fim do primeiro tempo Os argentinos reclamam um pênalti nesse lance No toque de Clebson dentro da área O pessoal está pedindo um toque E o Vasco vai para o intervalo como queria Sem levar gols Toda a equipe está me ajudando Para que a gente possa evitar esses gols No segundo tempo, primeiro minuto O gol que é um banho de água fria Na equipe argentina Juninho solta a bomba que explode no gol de Bonano 1 a 0 O Vasco se anima até Nasa Abandona a marcação e toca para Euler Daí quase sai um golaço por cobertura Romário também acerta o peito de Bonano O Vasco domina o jogo Põe o River na roda Os argentinos apelam Trota Calder Acabam expulsos E também Juninho Paulista Na confusão, Latinha vem Latinha vai de volta A torcida provoca Lembra o campeão intercontinental Boca Juniors No final, se não houve outra chuva de gols Pelo menos houve lances como esse De Romário E o Vasco vai de alma lavada Para a decisão contra o Palmeiras O Vasco jogou bem O River veio para cima A prisão da vitória Nós mais uma vez contra-atacamos bem E eu acho que a vitória foi merecida A equipe do River simplesmente apelou Dando bastante para a cadaria E a equipe do Vasco soube lidar com isso A expulsão do Juninho foi injusta Porque o Juninho absolutamente não fez nada E fez só para compensar E é a própria arbitragem quem faz isso Porque o jogador me bateu Foi expulso e foi lá Me deu outra pocada Por quê? Porque o juiz é quem faz com que isso aconteça Infelizmente